Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com o Guilherme, ele é estudante do terceiro ano, aqui da EPEC. E Guilherme, após você assistir a palestra, você sabia que a carne suína é a carne mais consumida? Não, muitos falam que a carne de frango é a mais consumida no mundo, mas em vista dos dados que estão gerados esse ano, pode-se saber que é a carne suína. E é isso, muito obrigada, bom dia!